A situação da dívida do Rio de Janeiro, que decretou o estado de calamidade pública, será tratada em separado. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, todos os governadores entenderam a necessidade dessa ajuda complementar ao Rio de Janeiro e estão solidários para que não haja prejuízo à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.